TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença e audiência. Pré-sexta, Roberta, olá pra você. Olá, Jorge. Todo mundo feliz, né? Pré-sexta. Olá pra você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande pra cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? TVC, Correio da Manhã, arroba gmail.com e, é claro, nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 993231675. Manda sua mensagem, participa com a gente, é claro, a gente vai atrás da informação pra você, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo, céu azul, sol brilhando, hoje tem imagem. Quem fez essa imagem? Fui eu, né? Olha, que imagem linda, céu azul, azul. Azul, azul, sem nenhuma nuvem, o sol, olha que lindo, brilhando. Vale até a pena ver novamente, né? Eu adoro o céu assim. Muito bom, hein? Que beleza de imagem, hein? Lindo. Espetacular. E agora que eu vi que eu vim até combinando. É, eu também, né? Vim de azul aqui. De azul também, combinando pra céu. Quinta-feira, uso azul, tá tudo certo. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 31 de outubro. O Ministério Público divulga propostas de atuação integrada entre os ministérios. Richard Gael, que estava desaparecido, foi encontrado pela polícia. Governo do Estado vai trabalhar para reduzir entrada de fuzis no Rio de Janeiro. Câmara de Petrópolis aprova projeto de lei que prevê contratação de empresas para poda de árvores. 1.500 mudas são plantadas no Parque Municipal, na sede da Pedra da Tartaruga, em Teresópolis. Corais dos Canarinhos de Petrópolis, Orquestra Sinfônica da UFRJ, apresentam concerto em homenagem ao Dia de Finados, agora no Correio Serrano, na TV. Começamos a nossa edição, claro, com os destaques dos nossos jornais impressos. A gente vai direto para o nosso Correio Petropolitano, ver o que é destaque lá na nossa linha vermelha. Pois é, lá o destaque é o seguinte. Lira ressalta que projeto de lei de anistia ao 8 do 1 passará pelo plenário. Destaque do Correio Bastidores, lá na página 5. E ali embaixo, o ministro promete apoio a centro de convenções, espaço que será construído com apoio federal, vai impulsionar o turismo de negócios e a economia de Petrópolis. Está na coluna Magna Vita, na página 3. Rua Tereza aberta nos feriados de novembro, destaque da nossa página 12. Tendência de abstenções no segundo turno se mantém, também na página 12. E tem ali na coluna Magna Vita, também na página 3, falando do novo prefeito de Petrópolis, porque após quatro dias eleito, Ingo começa a maratona em Brasília. Quatro dias após ser aclamado como prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames, do PP, esteve em Brasília nesta quarta-feira em uma agenda com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para discutir estratégias para impulsionar o turismo da cidade, como a construção de um centro de convenções e a ampliação do calendário de eventos do município. A cidade tem um potencial enorme para cultura e turismo e no encontro essas questões foram apresentadas ao ministro. Vamos então lá para a página 12, no Petropolitano. Aumentam abstenções no segundo turno em Petrópolis, viu? 35,6% dos eleitores não foram às urnas no último domingo, dia 27. Dos 245.180 eleitores aptos a votar na cidade de Petrópolis, apenas 157,664 compareceram às zonas eleitorais no último dia 27 de outubro. Olha, quase 100 mil habitantes não foram, né? Foram 87.516 abstenções no voto. Uma margem muito alta de abstenções em votação aqui em Petrópolis. Pois é, e ainda tem mais. Nessa página, logo ali embaixo, denúncia de má qualidade da comida aos servidores. Na última semana, a vereadora Gilda Beatriz denunciou por meio das redes sociais a má qualidade das quentinhas que são distribuídas aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a parlamentar, os funcionários relataram ter encontrado alimentos crus e azedos. Abre aspas, a comida vem revirada, toda de qualquer jeito pra nós. Chega fora de hora, fria e sem nenhum tempero. Além disso, às vezes vem azeda, estragada, já achei até cabelo. É triste jogar alimento fora, mas ninguém consegue comer essas quentinhas que mais parecem lavagens. Revelou a reportagem uma funcionária que atua em uma das unidades de saúde que pediu para não ser identificada. Olha isso, gente. Que absurdo. E olha, ali na Petropolitana, a gente tem uma notícia ali que vai mexer com Petrópolis, viu? Invalidade jurídica impossibilita acordo. A Prefeitura de Teresópolis resolveu não prosseguir com o acordo que havia acertado com a Prefeitura de Petrópolis para desistir da ação que ingressou, que suspendeu a liminar da quarta vara cível que garanta a Petrópolis percentual maior no rateio do ICMS no Rio de Janeiro. Ou seja, tudo aquilo que a gente já vem falando. A gente falou bastante lá na sexta-feira, falamos muito no domingo aqui das eleições. O acordo não está firmado. A Prefeitura de Teresópolis então resolveu dar um passo atrás sobre esse acordo do ICMS que é repassado do Estado. Olha só. E agora, hein? E agora, como vai ficar, né? A dívida que era grande agora, sem contar com o ICMS, vai ser maior. E está aqui, né? Que a Prefeitura tenta retornar o efeito da liminar, está tentando de tudo. Niterói contesta. Então, aqui nas nossas Petropolitanas tem todo esse embrólio, tudo direitinho aqui para você conferir. E ainda nessa página, lojas da Rua Tereza abertas nos feriados. E temos também reportagem, né? Porque a gente vai falar agora que o Richard Gael dos Santos Conceição, aquele menino de apenas dois anos que estava desaparecido, né? A última vez que tinha sido visto aqui em Petrópolis, ele estava com a mãe? Pois é. Ele foi encontrado na última segunda-feira. Ele estava com a mãe, só que em Copacabana, no Rio de Janeiro. E a mãe entregou agora o filho para o pai. Olha. As buscas por Richard Gael de apenas dois anos começaram depois que o pai do menino, Leandro Figueira da Conceição, denunciou no dia 18 de outubro que a mãe da criança, Eduarda dos Santos Amaral, havia sumido e levado o filho com ela. Após ficar dez dias sem ter notícias da criança, Eduarda entregou o menino ao pai na última segunda-feira, 28 de outubro. De acordo com a Polícia Civil, a criança foi devolvida ao pai fisicamente bem, sem lesões, sem doenças aparentes e bem comunicativo. Ainda segundo as investigações, Leandra decidiu devolver a criança assim que soube que havia sido denunciada por Leandro. O Gael está bem, tá? Ele chegou com um quadro de desidratação, mas estamos tomando as medidas cabíveis. Ele chegou bem cansado ontem, só queria dormir, tadinho. Então, foi feita a vontade dele. A gente acabou nem conseguindo curtir ele. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para averiguar se houve crime de maus tratos contra a criança, como foi denunciado por Leandro. É, que situação, né? E olha só, um homem foi preso em flagrante na última terça-feira acusado de tráfico de drogas em Pedro do Rio, Petrópolis. Não é a primeira vez que um homem é preso pela polícia. A equipe do 26º Batalhão, em conjunto com a 106ª Delegacia de Polícia, prendeu um homem em flagrante no distrito de Pedro do Rio. A polícia recebeu a denúncia de que o homem estaria envolvido com o tráfico de drogas. No local, a equipe apreendeu 12 cápsulas de cocaína, 14 trouxinhas de skank, 3 pedras de crack, 19 tabletes de maconha e um celular. As drogas estavam distribuídas dentro e fora da casa. O autor possui três anotações criminais de tráfico de drogas, uma anotação criminal de violência doméstica e uma anotação por permitir a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Pois é, vamos lá então para o nosso Correio Serrano, a página é 13. Lá está falando sobre mutirão de requalificação civil em Nova Friburgo. O objetivo é facilitar o acesso para pessoas trans e não binárias, fazerem ali seus documentos. Temos ali nas Teresopolitanas falando de apresentação musical, o Dia da Cultura, falando um pouquinho sobre isso. E alunos de Teresópolis participam de atividades de contação de histórias. Ali, ação integra, projeto, estande de contas, de contos. Bacana, isso aqui é legal, olha. Vai ser nos dias 5 e 6 de novembro, às 9h30, alunos das escolas Albino Teixeira da Rocha e Belchus Froni Morgado, da cidade de Teresópolis, eles irão participar, respectivamente, de atividades de contação de histórias realizadas através do projeto Estante de Contos. Então, você pode conferir aqui na matéria como vai ser isso e onde vai ser. Todos os detalhes estão aqui no nosso Correio Serrano, lá na página 13, viu? Agora, no nosso Correio Sul Fluminense, o destaque Firjan se reúne com prefeitos eleitos do Sul Fluminense. O objetivo foi apresentar propostas de fortalecimento econômico e social para que políticos coloquem em prática. E ainda, Bispo Diocesano passará por cirurgia hoje e Procon de Volta Redonda vai orientar sobre Black Friday. E fala sobre o Voltaço, que adiciona nova estrela no seu escudo. Está lá na nossa página 7, também, do Correio. Na verdade, todas as nossas edições. É, e no Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, temos ali, olha, RJ e União terão 30 dias para discutir a dívida. O governador, inclusive, está em Brasília para fazer essa discussão lá, junto com o STF também. Porque está por lá, o STF Castro voltou a defender um modelo mais justo dos juros para o pagamento dos débitos do Estado. Essa dívida que o governador já vem falado, junto com os governadores do COSUD, que ela é impagável para diversos estados. E preços industriais exibem oitava alta seguida e MP. Pena máxima para executores de Marielle. Está na página 10. Vamos, então, para o nosso Correio da Manhã, edição nacional. Lá, a linha é verde, mas o conteúdo é o mesmo. E a manchete PT e Podemos fecham apoio a Hugo Mota na Câmara. Posição do PT foi confirmada, a coluna Magna Vita. Podemos oficializou adesão na tarde de quarta-feira. E tem outros destaques ali. O mundo mudou, o PT não percebeu e Venezuela abre nova crise com o Brasil. Pois é, a Venezuela ontem convocou um embaixador do Brasil. É, embaixador da Venezuela no Brasil, né? Lá para o seu país. Depois que o Lula impediu a entrada da Venezuela nos BRICS. E embargou várias coisas aí para a Venezuela. Parece que a relação azedou de vez. Parece que o presidente não quer mais ter relações com o país que não é democrático, enfim. Faz muito bem. É, pois é. Cada vez se afastar mais, melhor. Sobre isso, o problema todo é lá Rondônia, né? Roraima lá, que depende lá da luz que vem da Venezuela. Porque não é ligado no sistema integrado de distribuição aí do ANS aqui no Brasil. E aí tem lá todo aquele embrólio, né? Do linhão de Tucuruí, que não chega lá por conta das terras indígenas, enfim. Talvez Rondônia fique sem luz. É uma possibilidade que lá na frente pode se acontecer aí com todos esses ânimos exaltados. E olha... Mas eu acredito que não. Tomara que não, né? Não vai chegar isso, não. E as descobertas do satélite feito pela UNB, viu? Universidade Nacional de Brasília. Tá lá na página 10. Fizeram o satélite e lá te contamos como é que foram essas descobertas. Mas é pra lá que a gente vai, né? Lá no Distrito Federal agora, Correio da Manhã, edição do Distrito Federal. Pois é. Lá a linha é azul, multa irregular em totem de LED ilegal, gera briga dentro do DR do Distrito Federal. E tem as descobertas desse satélite construído pela UNB. O primeiro satélite desenvolvido na capital do país por professores e alunos do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Foi lançado à órbita em abril de 2022 e atuou até abril deste ano. O equipamento coletou informações que possibilitam desenvolvimento no combate à crise climática. Réplica, em tamanho real, chegou para exposição permanente no planetário de Brasília. Olha que bacana. Esse é um dos destaques da nossa página 10. Pois é. E ali, claro, embaixo, mais vagas para PCD no transporte do Distrito Federal. E ali embaixo tem um destaque também do esporte. Olha, o Neymar de volta à seleção brasileira somente em 2025. Aqui um ponto de exclamação perguntando se o Dorival vai trazer mesmo o Neymar ou não, se o Al-Ilau vai liberar e se as datas FIFA ele realmente vai jogar. Isso tudo aqui no mundo especulativo aqui para o Neymar tentar voltar à seleção, né? Que não tem apresentado aquele futebol maravilhoso nos últimos tempos, mas o último jogo foi até muito bom, viu? E é isso, viu? Tem muito mais destaque, é claro, lá na coluna Magna Vita, na página 3 de todos os nossos jornais. Lá tem o Pinga Fogo e, é claro, matéria completa sobre essa visita do prefeito eleito, Ingo Rames, com várias fotos ali, mostrando o trabalho que já vem sendo feito lá em Brasília, né? Pois é, principalmente pelo turismo, né? Petrópolis tem essa grande vocação do turismo, a gente tem grandes festas, né? Natal Imperial, tem a Balmfest, que atrai muito. E aí vocês veem os representantes da cidade com o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, e também com o ministro do turismo. Tomara, né, que sejam alinhadas, assim, grandes coisas para Petrópolis, é o que a gente espera. Não sei se você vai lembrar, me relembra a cidade que fez aqui o Parque dos Dinossauros, foi Miguel Pereira? Miguel Pereira. Pois é, está dando de lavada na gente, né? No turismo. É Parque dos Dinossauros, aí abriu agora um outro parque também lá, que eu não vou me lembrar o nome, mas demos aqui, e está nadando de braçada no turismo. Miguel Pereira, gente. É. Uma cidade que não tem tradição nenhuma no turismo. Estou errado? É, não tem nada, assim, né? Não tinha, né? Como o Petrópolis, né? Agora tem. Mas não tinha nada como o Petrópolis tem os equipamentos turísticos que nós temos, né? Catedral São Pedro de Alcântara, Palácio de Cristal, Trono de Fátima, Museu Imperial, Museu Imperial que é visitadíssimo. Eu botei o Museu Imperial por último aqui porque é, para mim, o equipamento mais importante que nós temos turísticos. Não, e a gente tem turismo para todos os gostos. Mas tem tudo, é. Cervejeiro, né? Turismo cervejeiro, turismo religioso, turismo de aventura, turismo gastronômico, turismo de negócios. Então, realmente, Petrópolis é importante investir no turismo. Essa conversa aí é boa que saia alguma coisa e é bom que ele já comece a trabalhar antes mesmo, como ele falou aqui em entrevista, o gabinete de transição já começa essa semana, pelo que parece, né? Ou, mas a gente já vê que está lá em Brasília trabalhando, está eleito, ano que vem assume, no dia 1º. Esperamos que com muito trabalho trazer o investimento federal é sempre bom, né? Captar esse investimento, principalmente na área do turismo, que Petrópolis tem essa vocação fortíssima. Pessoal, é isso. Nosso jornal já está na banca, tem muita informação para você conferir, mas a gente tem que fazer um intervalo, né? A gente faz agora um rápido intervalo, na volta você vê que a GED registra criação de 247 mil postos de trabalho no país em setembro. E você vai ver também, olha, está acumulada a Mega Sena, o prêmio chega a 105 milhões e é hoje o concurso, viu? Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você Estamos de volta E durante a segunda edição do Congresso Nacional No segundo Congresso Nacional do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União Foi lançada a Carta do Rio de Janeiro Os desafios do Ministério Público na Era da Inovação Afirmando que o Ministério Público deve atuar de forma coordenada E colaborativa entre todos os ramos e unidades Especialmente no combate aos crimes cibernéticos O documento foi derivado dos conteúdos debatidos no Congresso Realizado entre os dias 27 e 29 Na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro A carta foi elaborada por membros da Comissão Relatora E assinada pelos Procuradores-Gerais de Justiça do Rio de Janeiro e de Minas Gerais Ela traz propostas de atuação resolutiva eficiente E integrada entre todos os ministérios públicos do país Ela ainda faz proposições sobre inteligência artificial Governança digital Proteção de dados E enfrentamento da criminalidade por meios informáticos A carta também apresenta anunciados sobre demandas como mudanças climáticas Proteção integral das vítimas Em especial das mais vulneráveis E a participação ativa do Ministério Público nos debates E no processo de formulação das decisões dos tribunais superiores O Rio de Janeiro terá apoio tecnológico e de inteligência do governo federal Para combater a entrada de armas ilegais E recuperar territórios dominados por facções criminosas O anúncio foi feito nesta última terça-feira Vamos conferir O anúncio foi feito pelo Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro Victor dos Santos Após se reunir nesta terça-feira com o Secretário Nacional de Segurança Pública Mário Luiz Sarubo No Centro Integrado de Comando e Controle A medida foi anunciada pelo Secretário Nacional de Segurança Pública Mário Luiz Sarubo Acompanhado pelo Diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp Rodney da Silva O objetivo do Ministério da Justiça é trabalhar de maneira integrada com o Estado do Rio Para apresentar resultados de curto, médio e longo prazo E a Operação Lei Seca autoou 365 condutores por alcoolimia no teste do bafômetro nesse fim de semana Em todo o Estado do Rio Os municípios de Maricá, Cabo Frio, Macaé, Teresópolis, Arraial do Cabo e bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes na cidade do Rio Registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro Nas 33 ações de fiscalização realizadas, a operação analisou 2.322 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolimia total de 15,7% Na região serrana, município de Teresópolis, a Lei Seca registrou uma taxa de alcoolemia de 20% em 127 abordagens entre sexta e sábado No mesmo período, na região norte do Estado, uma ação no município de Macaé também marcou uma taxa média de 20% em 160 abordagens Na cidade do Rio, uma ação no sábado, no bairro da Barra da Tijuca, registrou a maior taxa de alcoolemia do fim de semana 50% dos 20 motoristas abordados foram reprovados no bafômetro Ainda na zona oeste da capital, uma blitz no domingo, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, autuou 23 condutores por alcoolemia em 81 abordagens No município de Maricá, uma ação no sábado marcou a segunda maior taxa do final de semana 43% dos 75 motoristas abordados estavam alcoolizados Na região dos Lagos, município de Cabo Frio, uma blitz no sábado autuou 14 dos 40 abordados, gerando uma taxa de alcoolemia de 35% Já no município de Arraial do Cabo, foram 134 abordados e 22 reprovados O que representa um índice de alcoolemia de 16,4% dos motoristas abordados E olha, nessa quarta-feira a Caixa pagou do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social de final 9 O valor do benefício está em R$ 678,46 A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a parcela de outubro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 9 O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobra R$ 648,46 Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal Alcançará mais de 20 milhões de famílias com gasto de mais de R$ 14 bilhões Além do benefício mínimo, há pagamento de três adicionais O Benefício Variável Familiar Nutris paga seis parcelas de R$ 50,00 a mães bebês de até seis meses de idade Para garantir a segurança alimentícia da criança O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos E outros de R$ 150,00 a famílias com crianças de até seis anos E a Mega Sena acumulou mais uma vez e o prêmio ultrapassou os 100 milhões de reais O próximo sorteio será realizado na sexta-feira, no dia 1º de novembro O concurso 2.791 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira, dia 29 de outubro Não teve nenhum acertador das seis dezenas Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em 105 milhões de reais Para o próximo sorteio, que será feito na sexta-feira, dia 1º de novembro As dezenas sorteadas foram 2, 3, 11, 25, 37 e 43 Aqui na TV, 127 apostas de ganhadoras e cada uma vai receber R$ 40.720,36 Já a quadra registrou 9.900 ganhadores, com um prêmio de R$ 740,24 para cada As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário De Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país Ou pela internet, no site da Caixa No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19 horas Pois é, olha só, vem aqui na câmera 2 para a gente falar sobre uma operação que está acontecendo agora Do GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro Junto com a Polícia Civil, que cumprou mandatos aí Contra denunciados por estelionato, viu pessoal O grupo de atuação especializada de combate ao crime organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro A segunda promotoria de investigação penal territorial da área Centro e Zona Portuária e a Polícia Civil Cumpra então, nessa quinta-feira, agora pela manhã Mandatos aí de busca e apreensão contra quatro integrantes de uma organização criminosa Que aplicava o golpe do empréstimo consignado, viu Pois é, na operação Kelps, o GAECO denunciou 39 pessoas pelo crime de estelionato Os mandados expedidos pela VAR especializada em organizações criminosas Estão sendo cumpridos nos bairros do Flamengo e Jacarepaguá Na capital fluminense e também nos municípios de Niterói e Magé Contra os administradores das empresas Todos integrantes da mesma família A pedido do GAECO, o juízo deferiu a indisponibilidade de um milhão e meio Praticamente das contas dos denunciados E a suspensão da atuação empresarial dos acusados E das pessoas jurídicas envolvidas nesse esquema criminoso Pois é, conforme a denúncia do GAECO A organização criminosa atuava em rede para atrair principalmente Militares aposentados, pensionistas e servidores públicos Porque é quem tem ali o pagamento garantido Então já desconta logo em folha Olha só como é que são as coisas De acordo com as investigações, os criminosos atuavam por meio de 15 empresas Criadas exclusivamente para aplicar esse golpe Eles agiam de duas formas Na primeira situação, a vítima era convencida a contrair o empréstimo Que ocorria por meio de uma instituição bancária Indicada pelos criminosos A vítima ficava com 10% do valor e transferia o restante Para uma empresa ligada ao grupo Que se responsabilizava pelo pagamento integral do empréstimo contraído Na segunda situação, os criminosos ofereciam às vítimas Já com o empréstimo em andamento Uma redução nas parcelas por meio de compra de dívida Refinanciamento ou portabilidade Prometendo um ganho de 10% sobre o saldo devedor Com os dados das vítimas, os criminosos contraíam um novo empréstimo Quando o valor era acreditado, a vítima surpresa com valor superior ao combinado Devolvia o excedente à empresa dos criminosos Em uma das fraudes, o grupo contraiu um empréstimo de R$ 327 mil Em nome de uma única vítima Senhores, não tem milagre financeiro Aliás, bom falar que eu até relembro aqui de uma coisa Meu perfil nas redes sociais do Instagram foi hackeado E ficam oferecendo empréstimos e benefícios Não existe isso não, tá? Não sou eu que estou divulgando Já deixo aqui bem claro Mas já está sobre investigação também Continuamos? Continuamos Olha só, a criação de emprego formal subiu em setembro Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Do Ministério do Trabalho e Emprego Mais de 247 mil postos com carteira afinada Foram abertos no último mês em todo o país O indicador mede a diferença entre contratações e demissões Vamos conferir A criação de empregos subiu 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado Nos nove primeiros meses do ano foram abertas 1.981.557 vagas no país O resultado é 24% mais alto que no mesmo período do ano passado A comparação considera os dados com ajuste Quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora dos prazos pelos empregadores E retifica os dados de meses anteriores Na divisão por ramos de atividade Quatro dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em setembro A estatística foi liderada pelo setor de serviços seguidos pela indústria E em terceiro lugar ficou o comércio com a criação de 44.662 postos de trabalho Todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em setembro A região do sudeste liderou com a abertura de 98 mil vagas a mais em relação às outras regiões Na divisão por unidades da federação, todos registraram saldo positivo Os destaques na criação de empregos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco O resultado acumulado é o maior desde 2022 Pois é, é isso né pessoal Acaba de chegar aqui também uma outra notícia Vem aqui na aberta por favor Porque a Polícia Civil do Rio participa de operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes Na internet, policiais civis, da Delegacia da Criança e do Adolescente, vítima E agentes do Ministério Público participam hoje, nesta quinta-feira Da operação Lobo Mal contra a exploração sexual de menores na internet A ação é resultado de uma investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo E do Ministério Público paulista E contou com a colaboração da DECAV Que identificou os envolvidos nos crimes no Rio de Janeiro A partir dos números de IP apurados dos computadores A operação ocorre em 21 estados da federação Olha só, no Rio de Janeiro a equipe da DECAV cumpre oito mandados de busca e apreensão em diferentes pontos do estado Enquanto o MP cumpre outros dois Todo material apreendido será periciado e analisado a fim de auxiliar nas investigações Não adianta tentar fugir porque, gente, todo equipamento eletrônico que entra na internet Ele gera um númerozinho de IP Ah, mas tem um site que muda o meu IP Perfeito, você pode mudar Só que o endereço registrado daquele IP mudado vai ser o mesmo Então não adianta A polícia vai cruzar dados e vai olhar e vai falar Bom, IP1, endereço X IP2, endereço X IP3, endereço X Bom, vamos bater na porta desse rapaz aqui Vamos no endereço X, né? Vamos no endereço X É isso E vai uma hora, vai ser pego Pode demorar, porque tem que ter uma apuração Tem que ter uma investigação muito longa, às vezes, por trás disso Mas vai ser pego, viu? Não tem jeito Pois é E a gente faz agora um rápido intervalo na volta Você vai ver um caso sobre esgoto a céu aberto Que prejudica os comerciantes e pedestres da rua Paulo Barbosa Que é muito movimentada aqui no centro de Petrópolis Pois é, e você vai ver também Corrida dos Garçons e Garçonetes Corrida dos Garçons aí foi marcada para o início do Petrópolis Gourmet Ela já é tradicional, né? Aqui em Petrópolis Voltamos já Minha mãe é socorrista do SAMU Ela trabalha muito ajudando as pessoas Ela está sempre pronta para atender todo mundo Em todo canto da cidade E para atender as pessoas com mais agilidade Agora tem até moto A motolância E helicóptero também Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou para atender melhor Para chegar mais rápido O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas E mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio Porque nós, do governo do estado Colocamos as contas em dia E investimos mais de 87 milhões de reais Nesse serviço que é essencial O nosso SAMU A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos vão continuar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de 89 reais E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se O Rio Imagem Baixada Já superou a marca de 650 mil exames Com cuidado especial para a saúde da mulher O maior centro público de diagnóstico da América Latina Tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais E traz tudo num só lugar Para atender com mais agilidade e eficiência Rio Imagem Baixada, nove meses Chegou o resultado O que era para poucos, agora é para todos Governo do Estado do Rio de Janeiro O trabalho não para, é todo dia e é de todos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você Estamos de volta E olha só A Câmara Municipal de Petrópolis Aprovou nessa terça-feira Um projeto de lei que permite aos moradores Contratar empresas especializadas Para realizar serviços de poda Corte, remoção e destoca de árvores Em áreas públicas próximas a residências A nova regulamentação que visa facilitar A manutenção e preservação de árvores Em passeios públicos Representa uma resposta Às inúmeras solicitações da população Para solucionar casos de árvores Em condições de risco O protocolo legislativo Processo 4335-2023 Dispõe sobre a execução Dos serviços de poda, corte ou remoção Com destaque na substituição de árvores No município de Petrópolis E da outras providências Sala das Sessões 23 de agosto de 2003 Segundo o projeto de lei Moradores vão poder Mediante autorização prévia da prefeitura E a emissão de um laudo técnico Contratar empresas qualificadas Para realizar o serviço O objetivo é permitir que a população Resolva de forma segura e ágil Problemas como o apodrecimento de troncos Comprometimento de raízes E o crescimento de parasitas Que podem colocar em risco Pessoas e propriedades Como vota o vereador e autor Ingo Rames? Voto sim O projeto foi proposto Devido ao volume de árvores urbanas De Petrópolis Com problemas de estrutura e envelhecimento Que colocam em risco A segurança dos moradores O envelhecimento natural das árvores E as raízes que comprometem Calçadas e vias públicas Tem sido uma preocupação recorrente Entre os petropolitanos E que se agrava com o período da chuva Com 13 votos sim A matéria foi aprovada Parabéns ao autor As empresas contratadas Deverão possuir sede em Petrópolis Estar credenciadas junto ao órgão Responsável do Poder Executivo Municipal E seguir todas as normas De segurança do trabalho O texto agora segue para a sanção Ou veto do Executivo Em uma ação de conscientização Cerca de 1.500 mudas De espécies nativas Da Mata Atlântica Foram plantadas No Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis Na sede da Pedra da Tartaruga A iniciativa da Prefeitura Por meio da Secretaria Municipal De Meio Ambiente Do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis Teve como objetivo Recuperar as áreas Atingidas pelo incêndio florestal Ocorrido em setembro deste ano Por conta do período crítico de estiagem E que devastou mais de 100 hectares de mata Além de causar uma perda incalculável Para a biodiversidade local O fogo danificou estruturas Como passarelas de madeira De acesso às trilhas E sinalização das áreas de visitação A iniciativa foi realizada Durante quatro dias E contou com apoio também Da equipe do Ibama Preve Fogo Tanto no combate ao incêndio Quanto na recuperação da área degradada Das unidades de conservação Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela E do Parque Estadual dos Três Picos E olha só Um esgoto a céu aberto Está prejudicando comerciantes e pedestres Na rua Paulo Barbosa Aqui no centro de Petrópolis A localidade é cercada por comércios E conta com um grande fluxo de pedestres Vamos conferir O cheiro é forte na localidade Quem passa em um trecho da rua Paulo Barbosa No centro de Petrópolis Que abriga inúmeros pontos de ônibus Logo percebe um enorme vazamento De esgoto a céu aberto O mau cheiro e os riscos à saúde Preocupam comerciantes da região Usuários do transporte público e pedestres É muito ruim, né? Muito desconfortável para todos nós, né? Esgoto a céu aberto O pessoal tem que tomar uma providência, né? Eu acho isso aí horrível Porque atrapalha as pessoas, né? E não estava assim É bom que viesse alguém Para poder, né? Consertar isso aí Que fica ruim para os pedestres Atravessar a rua Ele que trabalha aqui, né? Eu sempre estou aqui bebendo agulha de coco Isso até é falta de higiene, né? Fábio é comerciante há mais de 25 anos Na rua Paulo Barbosa E nos últimos três meses Período em que tem sido obrigado A conviver com o esgoto a céu aberto Os dias têm sido cada vez mais difíceis na localidade É bastante, né? Tanto a minha aqui Que trabalha com produto de alimento, né? O pessoal aí do ponto de ônibus Atrapalha muito mesmo E já está aí já há um tempo Já eles não vêm e não resolvem isso aí Já vieram umas De cinco a dez vezes aí Mas não resolvem o problema Vira e mexe Tem esse vazamento aí A céu aberto aí Prejudica bastante Cheiro horrível Insuportável, né? Bem desagradável O vazamento começa aqui Local onde é ponto de ônibus Mas uns dez a quinze passos A gente consegue observar Que o resíduo continua Até desaguar A mais ou menos uns dois metros Onde é um bueiro O que atrapalha ainda mais O comércio local Diante da situação Os comerciantes pedem uma solução O mais rápido possível O cliente que vem aqui Deixa de entrar Porque fala que está fedendo a fezes E a gente não tem culpa, cara Isso aqui é da rua Ele vai abrir a lanchonete dele Se tivesse fedor aqui Muita gente não vai querer Entrar ali Entendeu? E esse jogo de empurra O shopping com a água do imperador Pois é Vamos agora às respostas A gente entrou em contato Com a concessionária Águas do imperador Com a prefeitura de Petrópolis A prefeitura de Petrópolis Respondeu Passou a bola Para a Secretaria de Obras Que respondeu Que a Secretaria de Obras Entrou em contato Com a concessionária Águas do imperador Para relatar o problema Ou seja Se isentou De qualquer responsabilidade Não é minha culpa Não tenho nada a ver com isso Pois é E aí por sua vez Águas do imperador Afirmou que até então Não tinha conhecimento do caso Mas que após verificações Constatou que o vazamento É de uma caixa de inspeção Do empreendimento Que administra ali As lojas E o estacionamento Na rua Paulo Barbosa Próximos ao shopping Mercado Estação Causado aí Por obras Que estão sendo feitas No local A concessionária Então Está aí dando Essa Nota No caso E a concessionária Ressalta então Que é de responsabilidade Do empreendimento Fazer esse reparo Águas do imperador Já entrou em contato Com os responsáveis E uma inspeção Será realizada No dia de hoje A gente espera Que se resolva isso Porque Não dá para a população Ficar passando ali Com esse cheiro De esgoto Ficar passando no esgoto Eu só quero lembrar Que ali era onde Tinha aquele bar Lembra? Que ficava ali No ponto de ônibus Foi desmontado Teve um problema Embrolho judicial Para aquilo ali E aí foi feita Uma obra muito grande Ali para se fazer Aquele ponto de ônibus Ali Parece que a obra Não foi bem feita Pois é Continua aqui Porque olha só Essa notícia É muito legal Porque a tradicional Corrida dos garçons E garçonetes Foi realizada Na segunda-feira Na cervejaria Boêmia E marcou O início Das atividades Do Petrópolis Gourmet 2024 Que esse ano Traz o tema Sinfonia de sabores Vamos ver O evento reuniu 33 profissionais De bares E restaurantes De Petrópolis Incluindo 10 mulheres Em uma competição Que testou o equilíbrio E agilidade Dos participantes Enquanto carregavam Copos cheios E sem derramar Uma gota As torcidas organizadas E os familiares Compareceram em peso Vibrando a cada disputa Acirrada Até o final Marcos Vinícius Com 15 anos De experiência No Majórica Yasmin Da Casa Pelegrini Foram campeões Das categorias Masculino E feminino Levando para a casa 500 reais cada Yasmin Também foi campeã Da edição De 2023 O Petrópolis Gourmet Vai ser realizado Entre os dias 8 e 24 de novembro Em diversos locais Da cidade E o evento Tem na programação Palestras Rodas de conversas Oficinas E também ações sociais Começamos mais uma previsão Do tempo Hoje falando sobre o clima E a temperatura Para esta quinta-feira Dia 31 de outubro A gente começa a previsão Alertando a população Para possíveis pancadas De chuva Que podem ser registradas Nesta quinta-feira Em Nova Friburgo Por exemplo O dia será De tempo nublado Durante todo o dia E com possibilidade De pancadas de chuva No período da manhã E tarde As temperaturas Vão variar Entre mínima de 12 E máxima de 20 graus Já em Teresópolis Situações similares Previsão de pancadas De chuva Durante todo o dia Com ventos fracos As temperaturas Vão variar Entre mínima de 13 E máxima de 20 graus Petrópolis Nesta quinta-feira Será de céu nublado Possibilidade de pancadas De chuva isoladas E queda na temperatura mínima Que deve registrar 14 graus Já a máxima Não passa de 20 graus Em Paraíba do Sul O dia será De queda na temperatura Com muitas nuvens no céu A possibilidade De pancadas De chuvas isoladas E as temperaturas Devem variar Entre mínima de 14 E máxima de 20 graus E para finalizar A quinta-feira Em Três Rios Será de ventos fracos E também declínio Na temperatura Com o céu encoberto E possibilidade de chuva A partir do período Da tarde Até a noite Os termômetros Vão marcar Mínima de 16 E máxima de 28 graus Vale sempre lembrar Que em caso de emergência A população deve entrar Em contato Com o Corpo de Bombeiros Por meio do telefone 193 Ou com a Defesa Civil Através do número 199 Esta foi mais uma Previsão do Tempo Aproveite o dia E mantenha-se informado Sobre as condições Climáticas locais Até a próxima E olha só O curta-metragem Petropolitano Marcação Cerrada Ganhou data Para a sua Primeira edição O filme Será lançado No Café Concerto Concerto Do Sesc Quitandinha No dia 10 de novembro O curta-metragem Marcação Cerrada Fará pré-estreia No Café Concerto Do Sesc Quitandinha A primeira sessão Marcada para as Seis da noite Já está esgotada Mas em resposta A alta demanda Foi aberta Uma sessão extra Às sete e meia Os ingressos São gratuitos E podem ser retirados Na bilheteria Do local Antecipadamente O longa É dirigido Roteirizado E escrito Pelo cineasta Petropolitano Rodolfo Medeiros O filme Foi gravado Em locações De Petrópolis E do Rio de Janeiro Destacando pontos Da cidade imperial Como a Catedral São Pedro de Alcântara E o Estádio Do Maracanã No Rio de Janeiro Marcação Cerrada Conta a história De quatro amigos Com síndrome de Dow Que mesmo adultos Enfrentam A superproteção familiar O filme Revela Através de cenas Do cotidiano Como os protagonistas Apesar de suas Realidades distintas Compartilham Semelhanças profundas Essa conexão Destaca a importância Da autonomia E do direito A decisão Na vida De cada indivíduo Convidando o público A refletir Sobre a universalidade Da experiência humana E a necessidade De respeitar E valorizar A escolha De todos E olha só Petrópolis Receberá Nesse final de semana No sábado Dia 2 de novembro Um concerto gratuito Com a apresentação Dos corais Dos canarinhos De Petrópolis E da orquestra Sinfônica Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Petrópolis Petrópolis Dos canarinhos Dos canarinhos De Petrópolis No sábado Dia 2 de novembro Às 19 horas Apresentaremos Lá na Igreja do Sagrado Coração de Jesus O requiem de Mozart Juntamente com Orquestra Sinfônica Da UFRJ Participando daqui Os nossos corais Canarinhos de Petrópolis E Meninas dos Canarinhos E também Solistas convidados A apresentação Contará com A participação De solistas Que darão a vida A cada parte Da obra O intuito É que A emoção Da música Junto com A acústica Da Igreja Sagrado Coração de Jesus Proporcione Um momento Inesquecível A todos os presentes O requiem de Mozart Uma obra composta Em 1791 É reconhecido Pela profundidade emocional Uma primeira apresentação Da peça Acontece no dia 31 de outubro Na Igreja São Francisco de Paula No Rio de Janeiro E a segunda No dia 2 de novembro Na Igreja Sagrado Coração de Jesus Em Petrópolis Ambas gratuitas Pois é Saindo aqui Para terminar A nossa edição Claro Amanhã 7h30 Estaremos de volta Aqui Com muita informação Boa quinta-feira Para todo mundo Ótima quinta-feira E até amanhã Tchau, tchau 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 TVC A TV do Correio da Manhã Tchau 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 Tchau